Foi vazada a nova habilidade da Dragon e na moral o bagulho tá cobrindo a ilha inteira E também foi vazada uma nova fruta do tipo Zoan, modelo pré-histórico Assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo E óbvio, se você gostar não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo E aproveita e já manda pro seu amigo que a gente já tá quase batendo 270 mil inscritos, mano Então dá essa força aí pro canal Como a gente sabe, finalmente a gente vai ter um rework da fruta da Dragon E os próprios desenvolvedores já confirmaram isso diversas vezes Tanto no mapa de atualizações quanto no trailer Se a gente for ver o mapa de atualizações, a gente consegue notar que a Dragon vai tá vindo na update de Natal E na descrição do trailer, eles falaram que a atualização de Natal estaria acontecendo daqui a duas semanas Só que aí, eis a questão, eram duas semanas depois do trailer ou duas semanas depois da atualização da Kitsune? Fica aí a dúvida, porque o Natal já é domingo, então vamos ver o que é que vai acontecer E depois de tudo isso, em relação a data e a Dragon no mapa de atualizações Finalmente o Ripidra vazou uma imagem do novo ataque Onde na imagem a habilidade cobre nada mais nada menos que a ilha inicial inteira, mano Só pra vocês terem uma ideia E aí eu pergunto a vocês, será que a Dragon vai ficar mais roubada que a fruta da Kitsune Ou que Leopardo e vai ser finalmente a fruta mais roubada do jogo? Mesmo ela sem rework, ela ainda continua muito roubada Mas será que vai ficar ainda mais? Vamos dar uma olhada nessa imagem agora Como vocês podem ver, essa foi a imagem que o Ripidra publicou lá no Twitter E ele até colocou um símbolo de Papai Noel Dando a entender que é sobre a atualização de Natal E essa publicação foi feita no dia 15 de dezembro, só pra quem ficou ligado E dando uma olhada na imagem, dá pra vocês repararem a área que isso tá pegando, mano É literalmente a ilha inicial inteira Olha isso, mano, tá pegando onde os NPCs ficam Aqui na esquerda, ali na direita A parte onde pega a missão, as casas Tá tudo pegando fogo Ah, e só pra confirmar que é a Dragon mesmo É só vocês olharem o ícone que ele tá equipado Infelizmente ele não mostrou nada em relação às habilidades aqui na direita Mas tem um pontinho meio que vermelho e verde Que é a maestria e o medidor de fúria E é bem provável que o medidor de fúria não vá mudar Eu vou dar um palpite Mas eu acho que essa habilidade que ele tá mostrando é a habilidade do C da Dragon Eu vou até mostrar como essa habilidade do C tá no jogo atualmente Essa daqui vai ser a habilidade do C sem tá transformado A gente consegue sair mirando e a gente nota também que o chão não fica pegando fogo E agora eu vou mostrar a habilidade do C tá no transformada Olha como é parecida Porém lá na imagem do Hip Hidra ele não tá transformado Dando a entender que a fruta da Dragon vai tá mais roubada do que nunca Na moral, mano, essa fruta vai tá extremamente roubada E se você tem algum palpite de que habilidade poderia ser aquela Se você acha que não é o C Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês E se a gente notar a forma física do Hip Hidra A gente consegue perceber que tá saindo fogo dos ombros dele Algo bem interessante também tem atrás Como se fosse uma cauda Eu não sei se isso é pra tá representando a forma híbrida da Dragon Ou se é como se fosse a Kitsune Quando a gente come a fruta a gente vai ganhar esse fogo e essa cauda de fogo Eu achei muito diferente, mas eu achei da hora Realmente ficou muito bonito na skin do Hip Hidra Eu até imagino já na minha E eu chutaria que quando a gente comer a fruta A gente vai ficar com esse fogo saindo dos ombros E também com essa cauda Ou é bem provável que isso só saia quando a gente solta uma habilidade Igual é o caso da Mamute, né? Que os cristais só ficam vermelhos quando a gente solta a habilidade E a Kitsune, né? Que aparece aquelas chamas atrás Quando a gente também solta uma habilidade Eu não sei se vai ser uma parada que vai se manter Só por a gente ter a fruta Ou se vai ser só na hora que a gente solta a táxi Comenta aí o que você acha sobre isso Que eu quero saber muito a sua opinião E um dia depois que o Hip Hidra fez essa publicação Com a habilidade da Dragon Ele fez outra publicação mostrando a nova fruta do modelo Zoan Provavelmente do tipo pré-histórico de um dinossauro Só deixando claro, é uma fruta muito parecida com a fruta de um personagem do anime Que se chama X-Draki E é bem provável que seja a fruta dele Porém um pouco diferente Como a gente sabe, os desenvolvedores do Bloxfruits Estão fazendo as frutas diferentes do anime Provavelmente pra não estar tomando copyright Como vocês podem ver Essa foi a publicação do Hip Hidra Que ele fez no outro dia E vamos ver a legenda que ele colocou Uma das surpresas do roteiro Que postamos há algum tempo Pra quem não sabe qual é o roteiro É o mapa de atualizações E essa imagem foi publicada um dia depois No dia 16 de dezembro Como a gente pode notar na imagem Bem aqui no fundo Tem uma forma de um dinossauro Bem parecida com o Tiranossauro Rex Ou a fruta do X-Draki Que se eu não me engano é um Alossauro Só pra deixar claro Essa é a fruta do X-Draki Bem parecida com a que tá na foto Porém um pouco diferente Pra não estar tomando copyright Mas a coloração verde é bem parecida Algo muito interessante Que a gente consegue notar É que essa fruta Vai possuir 5 habilidades E algo muito interessante É que a skill que ele tá utilizando Que tá explodindo tudo aqui ao redor É a habilidade do V A Ultimate Que como a gente sabe Em frutas Zoans Os Vs normalmente São utilizados pra transformação Então será que a gente vai ter A primeira fruta Meio que do tipo Zoan Que o V não vai ser a transformação Ah outro detalhe muito importante A gente tem a fruta do Falcão No jogo Que não tem uma transformação no V Porém ela também não tem Nenhuma transformação Então eu acho que não conta Mas se você lembra De outra Zoan Que tem no jogo Que também não tem transformação no V Comenta aqui Eu só lembro da do Falcão Mas eu tô falando aqui De fato Uma fruta que realmente Tem uma transformação completa Que muda a forma física por todo Na fruta do Falcão A gente só ganha algumas asas No caso duas Comenta aqui Se tem realmente outra fruta no jogo Mas eu realmente tô esquecido Mas se eu não me engano Não tem nenhuma fruta Que tem transformação Que não seja no V Ah lembrando O F da Fênix não conta Porque ela também Tem uma transformação no V Ah e é bem provável Que essa fruta Também venha com Uma habilidade de clique Porque como a gente Pôde ver Nas novas frutas Zoans Que chegaram no jogo Como foi o exemplo Da Kitsune E da Leopardo Elas também ganharam Uma habilidade de clique Então é bem provável Que essa fruta Tenha algum tipo de clique também Ah e pra deixar mais claro Que essa fruta é de um dinossauro Se você ainda não acredita A habilidade que ele tá utilizando A habilidade do V Se chama réptil alguma coisa E dinossauros são répteis Algo também muito interessante Que dá pra gente notar É o ícone Que na moral mano Que ícone assustador Meio que um dinossauro Com os olhos totalmente vermelho Mano Esse bagulho aqui vai dar medo E vendo esse ícone mano Eu fico me perguntando Aonde essa fruta vai se encaixar No preço da tabela Se ela vai ser mais baixa Que a Leopardo Mais cara Que a Kitsune Não sei Comenta aqui Aonde você acha Que essa fruta vai ficar Em relação a preços E outra imagem Muito interessante Foi essa aí Que o Astrix me mandou A galera acabou Contornando o dinossauro Pra gente conseguir ver melhor E como vocês podem ver Tá aí o formato dele Mano Ficou uma parada Muito interessante Muito obrigado Astrix Por ter me mandado Essa imagem Se eu não me engano O Guru também me mandou Então eu acabei fazendo Até um fórum Lá no nosso Discord Pra gente tá conversando Sobre essa fruta E tá aqui o novo fórum Mano Eu perguntei pra vocês Falarem a teoria Do que poderia ser Entra lá O link do Discord Tá aí na descrição E eu percebi Que muita gente Tava falando Que ia ser a fruta Do Lacoste Depois falaram Que iria ser a nova Dragon Depois falaram Que era a fruta Do X-Draki E até o Doguinho Aqui falou a teoria deles De que poderia ser O rework da Dragon Mano Eu realmente espero Que não seja Porque eu não quero Perder a essência Da Dragon Ser um dragão E virar um dinossauro Entra lá E comenta as suas teorias Que eu vou começar a ler E se brincar Eu faço até um vídeo Separado Só com as teorias De vocês Essas foram as informações Do vídeo de hoje Comenta aí O que é que você achou Da nova habilidade Da Dragon E da nova fruta Do tipo dinossauro Eu quero muito Saber a opinião De vocês E se você gostou Do vídeo Não se esquece De deixar o like Se inscrever E ativar o sininho E na moral Mano Tô muito ansioso Pra ver essas frutas Aqui dentro do jogo Provavelmente vai quebrar Vai quebrar o jogo De certeza Já manda esse vídeo Pra um amigo seu Pra ele ver as novas imagens E é isso Muito obrigado A você que assistiu Até aqui Valeu Falou E fui